Fala, galerinha. Vem cá, vem cá, Zalek. Vocês estão acompanhando a participação de Zalek? Tá saindo massa. Zalek agora botou pra torar, pegou o embalo. Aproveitando, se inscreve no canal de Zalek. Pegou o embalo e apanhar. Não, isso faz parte. Você já sabe que vai chegar lá fazendo uma coisa que todo mundo gosta, né? Eu já fiz muito e agora o mérito pode ser seu. Ah, que mérito bom, é uma fada. Galera, é o seguinte. Antes de tudo, queria dizer a vocês que a votação tá um sucesso. Então, essa votação vai até hoje. Tá rendendo mais que você decide. Meu irmão, já passou de 150 mil votos, Zalek. O sistema tá quase travando. Porque é um sistema que ele suporta certos números. E vocês decidem. Aqui no canal, vocês decidem o final. E eu vou mostrar o final, o resultado e tudo pra vocês. Lembrando a vocês que estamos com um projeto que é a Inclusão Social, que o canal se chama Luiz do Som em Libras. Vai lá, dá essa força. Compartilha com alguém que você conhece, que tem problemas auditivos e que quer rir, quer se divertir. Está lá. O canal já lancei um vídeo. Vai ter... Vai ter... Breve vai ter mais vídeos. Que isso aí é a Inclusão. E todos merecem acompanhar. E outra coisa, continue votando. Vou deixar o link aqui no vídeo. O vídeo de hoje, eu não vou dar spoiler nenhum. Assiste. Assiste. Assiste, que é melhor. Tá dando spoiler pra quê? Assiste. Dá o meu brilho aqui. Vamos lá, galera. Combinei com o Inzalek aqui, a hora dela chegar. Vou puxar o assunto pra vovô aqui. Vovô? Vovô, porra! Ei, mané! Ei, vem cá, é sério, porra! Vem cá, porra! Vem cá! Meu Deus do céu, velho! Como é que foi, né? Desliga aí essa porra! Desliga aí, desliga aí, porra! Vem cá! A boa notícia, mano. Notícia, velho. Consegui, consegui. Ai, meu Deus, chega, eu tô me tremendo. Tá eu e casca de bala. Olha, Cipó me mandou o áudio. Meu Deus! Olha aqui, ó. Quero mostrar pro senhor o áudio que ele me mandou. Eles estão no cativeiro, viu? Eita! Não, 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 nem ela. Não, 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 não. Ela tá no cativeiro com eles e só vai ser liberado quando o senhor fizer o pagamento de Cipó. Mas estão bem. Estão bem. Não, quero que o senhor entenda uma coisa. Como, né? E ela não tá... Ele não liberou a menina, não. Tirou do hospital e levou pro cativeiro, porra. Ele pegou o sangue, fica pior ainda. Não, não. Tirou do hospital e levou pro cativeiro. Tenha calma. Isso aí tu vai pagar. Não, não. Olha o áudio que ele me mandou aqui, ó. Detome não, porra. Já tô com esse menino aqui. Já consegui fazer o resgate. Olha ele. Tô aqui no cativeiro. Que menino chato da porra. O menino tá chorando, pô. É meu filho, pô. É meu filho, pô. Eu quero saber da porra do meu dinheiro, pai. Vai logo essa porra dessa criança aqui. Esse menino tá incomodando ele, velho. Eita. Cala a boca, menino. Para de chorar, porra. Ai, sim, mole. Se não me der logo esse dinheiro, eu vou dar um fim nesse menino. Ave Maria. Não, não. É isso que... Ele é o nome dela, pai. É meu menino. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Ah, porra aí, velho. É, eles são assim. Eles querem o dinheiro. Eles tiraram do hospital. O senhor já não vai pagar aquela... E tem mais outra aqui, ó. E ele quer cor. Meu Deus, chega todo tremendo, velho. Bichinho, velho. Seu filho não tem nada a ver com isso. Não serve de rapariga, não, velho. Meu Deus do céu, velho. Ele é capaz de dar até no menino dela, velho. Eles bateram no menino. Acho que deram as tapinhas no menino pra ele parar de chorar. A mãe, a mãe, a mãe não bota moral. Aí fica nessa situação. Vovô, você será ao senhor. A gente tem... Olha, eu tentei ligar pra ele agora. Eles não atenderam. Não atenderam, não. Tem que dar um jeito de falar com ele pra o senhor pagar esse resgato. E ele quer quanto, mané? E ele quer quanto, mané? Ah, vovô, eu não sei disso, pô. Tu tá me botando uma pressão em mim na pôr. Você quer ver uns 10 mil contos. Você vai querer ver uns 10 mil reais. Vovô, o que eles pedirem, tu faz, porque pelo menos o hospital saiu. Agora tá preso no capirreiro, pô. A vontade é que no hospital nós podíamos parcelar. E ele, será que ele quer parcelamento? Eu não sei. Vovô, o senhor mandou fazer... Olha, eu não quero saber. O senhor que mandou fazer isso aí. Eu dei a sugestão e o senhor aceitou. Se a casa cair, cai pra todo mundo. Eu tô contigo na parada. Olha, essa notícia tá rodando no Brasil. Pelo amor de Deus, isso não pode sair daqui. Não foi o contrário, não, mané? Você mandou e eu aceitei, não? Eu acho que foi o contrário. O senhor tá muito esquecido das coisas. Você aceitou. Oi, oi. Você chegou com a ideia e eu aceitei. Se eu mandar tu comer merda, tu come. Aí é diferente. Se eu mandar tu chegar no viaduto e pular, tu pula. Não, mas você disse uma coisa assim. Não, depois que conseguiu tirar... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. A gente tá brigando por besteira, eu e tu. Que eu e tu é parceiro. A gente tem que saber quanto é pra liberar ela, pô. Peraí. Será que estão dando que comer direitinho a ela? Que ela come sua porra. E ela tem que comer muito que ela tá dando de mamar. Oi, Zaliquinha. Oi, meu amor. Tá bom, tá certo. Vem pelo portão grande. Tá aberto lá? Tá, eu deixei aberto. Tá bom, meu amor. Vem, vem. Tá certo. Tchau. Não, abro lá, abro lá. O senhor tem que ter paciência, meu vô. Ei. Ah. O Zaliquinha tá chegando aí. O senhor morre o papo. Ah. Não fala disso, porque Zaliquinha... Não, não fala nada, não. Zaliquinha... Zaliquinha não tem a paciência que eu tenho, não, vô. Não, tá, não. E outra, ela tá sem paciência. Na parede, o Zaliquinha não tá com paciência, não. Não, não, ninguém vai dizer, não. Ela até muda de assunto. Fala de outra coisa, que o Zaliquinha não tá com paciência, não. Não vai dizer nada, não. Por quê? Ei, tia, calma. Que de hoje pra amanhã a gente pega esse menino. Nós pega logo. É. Isso é... Morgou, morgou-se. Morgou, morgou. Tá aí, eu tô aqui. Papai, o pior que tá... Tá... Ah, o que é isso? O que é isso? O que foi, Zaliqui? O que é isso? O que foi, Zaliqui? Ei, Zaliqui, o que foi? O que foi, pelo amor de Deus? O que é isso? O que foi, porra? Entra, entra, porra, entra, porra, entra, vem, cala a boca, fala. O que foi? Fala, Zaliqui, o que foi, porra? O que foi, que homem? O que foi? É que homem? Hã? Não, não. Não, não. Clarão no céu? Não. Dois clarões no céu agora. É, relampo, minha filha. É, relampo, minha filha. Não, relampo. Você não assistiu a rádio hoje, mas não, foi? Não. Oi, a notícia da... Eu não acredito, não, Zaliqui. Pois, Mano. É o que? É o ZT, vovô. Vocês não viram clarão, não? É o ZT, não. Ele tá relampiando, minha filha. Não, 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 pai. É o ZT. Aí, os ZTs estão invadindo. É o ZT. É o ZT. Os ZTs. Estão invadindo aqui, pai. Tu não viu na rádio, não, pô? Mais cedo dizendo não. Foi, mas eles já chegaram, foi? Pai, o 10 de ontem voltou aqui, estão ameaçando lá em Recife, pô. Deixa eu ver, deixa eu olhar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não sei para o que aqueles caras estão aí. Eu sei o que é. Eu não queria dizer a vocês, não, para não deixar vocês com medo. O que é isso, Manoel? Posso dizer o que é que tá acontecendo? Diga, diga. O que é? Vou até me sentar aqui. Senta aí para a gente conversar. Deixa eu olhar aqui para ver. Não, não, não. Não, porra, não vou deixar vocês em perigo, não, pô. Deixa eu olhar aqui. É, eu acho que eu vi um negócio ali, isso. Deixa aí, mano. Deixa aí, mano. O que é que tá acontecendo? Deixa eu dizer a vocês. Saiu uma matéria lá nos Estados Unidos, que eles têm um telescópio lá gigante, que é o Hubble's Chorus. Que ele vê... Hubble's Chorus. Que porra é isso? É um telescópio gigante que ele chega já perto do Big Bang. Você sabe o que é o Big Bang? Não. O Big Bang é como se fosse um salgadinho no céu gigante que você pode chegar lá e até comer, se você conseguir chegar lá. Deixa eu dizer ao senhor o seguinte. Pelo amor de Deus, isso é muito sério, velho. Eu não queria nem dizer isso aqui para vocês, porque vocês sabem que eu evito essas coisas. Tá tendo uma invasão alienígena na Terra. Calma, minha gente. E essa invasão alienígena, eles querem pegar. Porque é o seguinte, no planeta deles, as VEIT já não tá procriando mais. Eles já meteram o que tinha de meter. As mulheres. As mulheres deles. E eles tão vindo pra cá. Eu até disse ao senhor isso. Eles tão vindo pra cá. Isso é matéria. Saiu lá na matéria nos Estados Unidos. Que eles tão vindo pra cá pra procurar procriações, ou seja, mulheres, pra eles terem os bebezinhos deles e continuar perpetuando. Então é o seguinte. Tem muita mulher no mundo, pô. Dá tempo de... Marinho, pelo amor de Deus, tenha cuidado com a manhinha, porque manhinha fica aqui de noite. Ninguém vai querer uma porra velha daquela minha. Foi perigo pra tu que é nova. Mas é uma porra de uma velha daquela. Vovô, não tem isso. Com as pernas cheias de veia. Vai querer a nova. Uma merda dessa pra ir pra tua mãe. Quem quer? Vovô, tu tá... O ET vai vir de lá pra comer uma merda dessa. Vovô, hein? Eu pra comer daquela vai, vai vir o ET pra comer. Vovô... Faz medo das minhas filhas novas, as outras filhas novas que eu tenho, pra eles pegarem a vida. Vovô, não tem... Eles não tem... É assim que o senhor falou da minha mãe. Não, mas não é verdade, não. Mas é minha merda. Vovô, deixa aqui... O ET vai vir de lá pra comer uma merda dessa. E se não é o ET, véi? O ET, véi, o ET, véi, que não quer. O véi que é nova. O véi vai querer véi. Mas, meu pai, mas... Vovô, eles não tem isso, não. Eles tem muita... É, não. O véi é nova. Faz medo é tudo. Tu tem cuidado. Toma... Fica com a minha mãe aqui de hoje tendendo roupa sozinha. É perigoso, vovô. Até pra isso é perigoso. Sabe por quê? Pode deixar ela nu aí, desfilando aí a noite todo dia. Ele não quer nem olhar. Ele passa por aqui. O que é aquele? Não. Sai daí, sai destino aí. E ele vai querer... Mais, mais, mais. Vovô. Faz medo é a nova, rapaz. Faz medo é a nova. Eu tô com medo de você. Ela pode ficar à vontade. Eu não tenho medo dela. Faz medo minha filha. Eu tô com medo de você. Você passa por aqui com essas roupinhas folgadas. É sério, Isalek. Tome cuidado. E outra coisa, eu vou ficar vigiando. Porque uma coisa, uma coisa é você, Deus o livre, levar uma gaia de gente. Mas gaia de E.T. Ninguém sabe... E não tem nem como discutir. Porque as gaia daqui, eu levo gaia, mas discuto. Eu saio... Mas você não discuta com gaia de quê? Quem foi botar gaia no seu que você tá discutindo? Não, eu tô dizendo assim, sabe? Se for por acaso acontecer, aí eu posso sair atrás e depois discutar. Entendeu? Mas a de lá, quem vai pegar uma porra de um E.T. voando lá? Minha gente, o meu já lascou. O assunto é sério. Deus sabe o que a gente deve fazer. Deixa eu olhar aqui, minha gente, deixa eu olhar aqui. Não, eu não tenho medo dessas porras, não. Tu vai olhar o quê, rapaz? Vem, E.T. Vem, E.T. Não, vovô. Eu não digo a tu que essa rádio só traz notícia, safada. Essa rádio, nós estávamos todos tranquilos, essa rádio veio trazer essa porra. A notícia que a rádio trouxe não é culpa da rádio, não. Meu Deus do céu. Eles estão vindo, vovô. Estão vindo. Mas sabe a culpa de quem é? Eu vou dizer o negócio, o senhor. Sabe o que é que acontece? Não. Não. Não.